Vamos observar aqui os resultados da Simpar, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, notícias aqui fazendo as ações subirem, vamos, vamos 3 e Simpar, sobem com proposta decisão de concessionárias aqui, Felipe Moreira aqui pela Infomoney, então vamos ver os números né, porque independente aí de notícias, temos que sempre ver os números, especialmente porque desde a publicação aí dos resultados, as ações vêm caindo né, com a questão agora dos juros aumentando de novo aqui no Brasil, então ela vem de longe ali né, já em queda então vamos ver os números, sempre ver os números, vamos começar aqui do 2T23 para o 2T24, a receita ganhou 36,3% de R$ 7.563.000 para R$ 10.307.000, muito bom aqui, ganho de receita, lucro bruto cresceu 21,7%, lucro operacional 10,1% a mais e o lucro subiu R$ 299,9 aqui, 300% de R$ 12.329 para R$ 49.298. Margem bruta recuou um pouquinho aqui, menos 3,03pp de 28,43% para 25,4%, margem operacional perdeu 4,04pp e a margem líquida ganhou 0,32pp de 0,16% para 0,48%, aqui tudo certo, variações positivas, apesar aqui das variações negativas nas margens, porém um ponto de atenção aqui na minha opinião, temos receitas excelentes, porém lucro bem baixinho, margem aqui líquida bem pequenininha. Do 1T24 para 2T24, base sequencial trimestral, a receita ganhou 12,7%, de R$ 9.146.000 para R$ 10.307.000, lucro bruto subiu 6%, lucro operacional 10,8% a mais e saiu de um prejuízo aqui, do 1T24 menos 13.000 para um lucro aqui de R$ 49.298. Margem bruta perdeu 1,6pp, margem operacional menos 0,29pp e a margem líquida de menos 0,14% para 0,48% aqui também, variações positivas, apesar das margens aqui e olha aqui na margem líquida. Vamos ver aqui alguns detalhes, TRE, resumida, do 2T23 para 2T24, a receita ganhou 36,3%, custos, eles aumentaram 42,1%, então, olho nos custos também, como isso fechou resultado bruto aqui, 21,7% maior, de R$ 2.150.000 para R$ 2.617.000. As despesas receitas operacionais aumentaram 54,7%, então aqui, a receita ganhou 36,3%, o resultado bruto ganhou 21,7%, por quê? Os custos aumentaram 42,1% aqui, ok? Receita ganhou 36,3% e aqui as despesas, elas aumentaram 54,7%, pontos de atenção aí em termos de porcentagem, né? Com isso tudo aí, o resultado operacional ganhou 10,1% de R$ 1.588.000 para R$ 1.747.000. O resultado financeiro, ligue daqui um ponto de muita atenção aí, a alavancagem, despesas financeiras aumentaram 1,9%, não é tanto aí em termos de porcentagem, o aumento, apenas 1,9% de despesas financeiras, porém, elas são bem elevadas, hein? Passaram de menos R$ 1.481.000 para R$ 1.509.000. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu, 123,3% de R$ 106.773 para R$ 238.388.000. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2T23 com o lucro de R$ 99.886 para R$ 158.844.000. Ganhei de 59% e atribuído aos sócios de R$ 12.329 para R$ 49.298.000. Ganhei de 300% aqui, ou R$ 36.969.000. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver como é que está o valor da ação em relação aos resultados. Prejuízo por ação últimos 12 meses, menos R$ 0,55. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 5,59. Basicamente aí, onde estava no último vídeo que eu havia feito. E o PL está negativo aqui, menos R$ 10,22 em função dos prejuízos. O PSR está baixinho aqui, 0,3, o PSR ok, baixinho aí. Porém, nós observamos que as receitas estão boas ali. Receitas aqui nos R$ 7 bi para R$ 10 bi. Porém, não está sobrando muito aqui no lucro, né? Então, o PSR aí, valor da ação em relação, receita ok, né? Mas temos que ver aí o conjunto aí, ó. PL aqui está negativo. PVP 1,53, valor da ação aqui, ó. R$ 5,59 por uma ação que vale R$ 3,65, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 53,1% a mais. PVP aqui, múltiplo, 1,53. A ação não está descontada com base aqui no PVP VPA. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui em função dos prejuízos. Patrimônio líquido do 1T24 para o 2T24, variação negativa. Capital social realizado 1T24 para o 2T24. Bem, o número de ações aqui permanecem iguais. Valor de mercado R$ 4,880,000 com dividendos 0%. Últimos 12 meses. E aqui na alavancagem, um pouco elevada na minha opinião. Observando aqui uma dívida líquida de R$ 39,831,000 com resultado operacional. Últimos 12 meses de R$ 5,285,000. Então, está aqui em 7,5 vezes. Então, aqui na minha opinião, um ponto de atenção aí, né? Até mais com a Selic aí subindo, não sabemos se vai subir de novo. Então, atenção ali, né? A gente observa aí, resultado financeiro líquido aqui, bem elevado, hein? Consumindo bastante aí do resultado operacional da empresa. Pelo patrimônio líquido está em 1.249% aqui. Observando uma dívida líquida de R$ 39,831,000 com um patrimônio líquido de R$ 3,187,000. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, aí lá no dia 2 de janeiro, em R$ 9,63 ali na abertura. E fechando ali em R$ 9,02, abrindo o ano aí em queda e não conseguiu renovar máximas, né? Então, siga atenção aí aos números, mesmo aí com a variação, com as variações positivas que nós observamos aqui, do 2T23 para o 2T24, bem como aqui também na base sequencial trimestral. Então, não conseguiu aí ajudar bastante, né? Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita ganhou 1,7% de 7B440,000 para 7B563,000. E o lucro subiu 99,2% de 6.189 para 12.329, margem aqui bem espremidinha, hein? 0,1, 0,2% aqui. Aqui no 3T23, a receita ganhou 10% para 8.318,000 e um prejuízo aqui, menos 136.515. No 4T23, a receita subiu 2,4% para 8.521,000 e o prejuízo aumentou 176,3% para menos 377.224. No 1T24, a receita subiu 7,3% para 9.146,000 e o prejuízo reduziu para menos 13.054. E aqui já observamos 1T24 para 2T24. Vamos ver o semestre aqui. Primeiro semestre fechado, 2024, contra o segundo semestre aqui, 2023. A receita subiu 15,5% de 16.839,000 para 19.454,000 e o prejuízo de menos 513.739,00 para um lucro aqui de 36.244,000. Muito bom aí, grande receita e céu do prejuízo para o lucro. Observando aqui semestres iguais, também vemos variações positivas do 1S2023 para 1S2024. A receita subiu de 15 bi para 19.454,000 e o lucro subiu de 18.518 para 36.244,000. Receita aí galopando, hein? Só olha aqui no lucro então. Vamos ver aqui então os últimos 12 meses aí, comparando com o ano fechado 2023. Observamos que a receita subiu 14% aqui nos últimos 12 meses, ok? Nos últimos dois semestres, os últimos quatro trimestres, a receita passou de 31.843,000 para 36.294,000. E o prejuízo reduziu 3,6% de menos 495.221 para menos 477.495. Então vamos ficar na torcida aí para a empresa conseguir trazer bons resultados, porém, olhem na alavancagem das despesas financeiras, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.